Se eu fosse você Pois o mundo não é ruim Aprenda a viver A vida passa, é muito breve Felicidade só virá, virá Para quem vive sem tristeza Para quem vive para amar Se eu fosse você Não faria o que você faz Não seria tão mal assim Se eu fosse você A vida passa, é muito breve Felicidade só virá, virá Para quem vive sem tristeza Para quem vive para amar Se eu fosse você Não faria o que você faz Não seria tão mal assim Se eu fosse você 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 A CIDADE NO BRASIL